Olá a todos, hoje quero-vos falar de uma função extremamente importante nas viaturas 100% elétricas ou plug-in hybrid, que se trata da pré-climatização da nossa viatura. A pré-climatização tem duas funções muito importantes, desde logo podermos, através da aplicação Mercedes Mi ou do menu do ar-condicionado no interior da viatura, ativar a pré-climatização, de forma a que possamos, ao entrar na nossa viatura, ter um ambiente climatizado e um habitáculo confortável. O outro objetivo da ativação da pré-climatização prende-se com uma boa prática de utilização das baterias de alta tensão. Desta forma, vamos, sobretudo no inverno, conseguir que as baterias de alta tensão possam atingir a temperatura ideal, com cerca de 15 minutos de antecedência antes do nosso arranque, de forma a que nós possamos arrancar com a viatura, estando a bateria a uma temperatura ideal para podermos iniciar a nossa viagem. Abertura 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 A CIDADE NO BRASIL